Parece que a gente vive sem goi, não se pode confiar em ninguém. O que foi? Porque é tanta revolta. Você acredita que me passaram uma nota falsa de cem reais? Sério? Mas era do tipo, genuína. E pra você ver? Você tá louca, amiga? Eu já passei pra frente.